Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Muita gente foi até o centro da capital neste feriado antecipar o presente do Dia das Mães. Mas o cenário econômico para o comércio ainda é preocupante. Teve bate palma, mãozinha. Neste feriado o movimento aqui no centro foi intenso. Teve mãe que já adiantou que vai querer de presente. É, sapatos, roupa, celular, relógio. Sempre bom, né? Muito bom. A mãe de Roberta está se fazendo de difícil e já disse que não quer nada. Mas a filha já tem alguma ideia do que vai comprar. Ela gosta de roupa, gosta de coisas assim mesmo de casa também. Já pensou no presente? Já, já pensei já. É surpresa? É surpresa, não pode contar. Sapatos, roupas, celulares e eletrodomésticos estão entre os itens mais comprados. E apesar da grande movimentação no centro de Manaus nesse feriado, a expectativa para o comércio ainda é baixa. O helado está, acho que está tudo sem dinheiro nessa crise. Então, acho que esse Dia das Mães pode melhorar? Eu acho que, pelo que a gente está vendo, vai ser uma negação. Apesar disso, os clientes querem comprar mais. Ano passado, a média de compra era de R$ 70,00. E esse ano será de R$ 90,00. Ainda faltam algumas semanas para o Dia das Mães. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 150 milhões nesse período. E, por enquanto, tudo o que os comerciantes podem fazer é tentar chamar a atenção do cliente. É desse lado aqui, ó, jovem. É promoção, é liquidação de preços baixos, hein? A polícia de Presidente Figueiredo resgatou, na manhã de hoje, duas araras que estavam presas em uma árvore. As aves estavam com as penas das asas cortadas e fracas. Segundo os policiais, os animais apresentavam sinais de maus tratos e teriam fugido de algum cativeiro. As araras foram entregues à Secretaria de Meio Ambiente do município e vão ser trazidas aqui para Manaus para tratamento. Com atendimento médico e jurídico, a Secretaria de Administração Penitenciária fez hoje um mutirão de serviços no Compage, que deve beneficiar mais de mil detentos. Foi nesse pavilhão do Compage. Vários presos vieram para o mutirão. Todos cumprem pena em regime fechado. Os internos receberam atendimento médico, odontológico, jurídico e psicológico. Tem muita dificuldade de nós sermos atendidos, entendeu? É a pouca oportunidade que nós temos quando vem de fora, gratamente. O mutirão de serviços foi organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com uma organização religiosa, que desenvolve várias atividades aqui. O ponto de reintegração é exatamente aquilo que nós cremos e acreditamos, com base naquilo que está fundamentado a nossa fé, para que eles possam dar sequência na sua vida. A ideia é agilizar atendimentos que demorariam meses para chegar à unidade. Toda a sociedade tem que estar envolvida com o sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário não é algo apartado da sociedade. Os mutirões vão ser realizados em todos os pavilhões do Compage, onde 1.200 detentos cumprem pena. E neste fim de semana, o fornecimento de água será interrompido no Distrito Industrial, zona sul da capital. E vai atingir os bairros Mauazinho 1 e 2, Nova República, Atilho Andreasa, Comunidade Bom Jardim, Vila Buriti, Vila da Felicidade, Residencial Elisa Miranda, Acássia e Distrito 1. Segundo a Manaus Ambiental, a parada na estação do Mauazinho é para limpeza do Poço de Água Bruta. O serviço vai começar às 10 horas de sábado e termina às 8 horas da manhã de domingo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.